Música Galera, olha só Agora eu vou ensinar vocês a lavar Pincel quando usa algum produto A base de solvente Ou água a raiz ou tinder, tanto faz A gente vai usar aqui a água a raiz Pega um potinho Coloca um pouquinho de água a raiz Deixa o pincel e o rolinho de molho A gente usou verniz, né? Deixa o pincel e o rolinho de molho Deixa aqui de molho Uns 10 minutos Até sair todo o excesso de verniz Que está agarrado no pincel e no rolinho Pode marcar em uns 10 minutinhos Que aí agora daqui a pouquinho a gente volta Para fazer a limpeza final Então, ó, vocês já podem ver Que aqui o rolinho Ele já saiu a cor do verniz, tá vendo? Por quê? A água a raiz tirou todo o excesso de verniz Mas aí, ó, o que você vai fazer agora? Dá uma apertada aqui para tirar O que está aqui por dentro De verniz Ó, agrinha E aí o macete é isso aqui, ó O verniz, ele tem óleo, tá? E o detergente tira toda a oleosidade Então, ó, jogou Aí, a limpeza Você vem de trás para frente Porque o verniz Ele vai vindo para cá E seca Quando ele seca aqui Ele fica com um monte de areiazinha E aí que é o problema Essa areia depois fica saindo E fica dando um monte de pedrinha No seu verniz Então, ó, sempre assim, ó De trás para frente Abrindo as cerdas E jogando a areia para fora Ó Aí, galera, ó Agora sim Está limpo Só tirar o excesso Pode pegar um paninho aqui, ó Para secar ele Tirar todo o excesso E pronto Deixa secar Acabou Está novo Vai fazer a mesma coisa com o rolinho aqui, ó Tira o excesso Intergente Olha lá como é que vai limpando Isso aqui, ó Se fizer isso aqui Vai durar a ferramenta a vida toda Mais três meses E a água raiz Joga ali embora Então, galera Pincel e rolinho Lavado Limpinho Só deixar secar E pode usar no outro dia Sem preocupação Que vai estar sem nenhuma sujeira Sem nenhum resíduo Então, essa foi mais uma dica Uma dica que você não encontra fácil, tá? E é uma dica que faz toda a diferença Porque para você fazer um verniz espelhado Igual eu mostrei aí no vídeo Com o pincel sujo Com o rolinho sujo É impossível, tá? Então, a ferramenta que você usa Tem que estar sempre limpa Então, essa dica aqui É de suma importância Para você ter um verniz espelhado brabo Então, deixa seu like Se inscreve no canal Porque valeu essa dica aqui, hein? Um grande abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.